Bom dia, bom dia, bom dia A caminho do trabalho Hoje, terça-feira Estamos chegando No final do mês de outubro E agora aqui Exatamente 8 horas e 22 minutos da manhã Tempo meio dublado E vamos que vamos Porque esse é mais um dia que Deus Nos permitiu acordar E levantar para a batalha Aqui, ó Direto do carro, ó Mais louco, ó Aí, ó Tudo garantido nisso aqui, ó É antigos, vem comigo, Rami Mostrar para vocês a tecnologia de ponta Aqui, como é que ele está Tecnologia 4D Tá vendo aqui, ó Ligado na bateria do carro Então aqui a gente passa por esse inverte Inverte aqui de 1.000 watts Com potencial de pico de 2.000 watts Qual a corrente contínua dele Depois que cabo o pico Sai do pico Ah, depois que sai do pico Ele vem para uma maquita Vem para 3 vezes os quebradinhos Então, ele tem 2.000 watts de pico E 1.000 watts contínuo, é isso? Exatamente, 1.000 watts contínuo Então dá para você rodar 3 maquitas simultaneamente Quanto gasta uma maquita em média Uma maquita da DeWalt? A DeWalt Depois que ela sai do pico Depois que ela sai do pico Ela fica 3 vezes 30, 3 vezes 40 Não mais que isso Então eu trabalho com folga ainda de energia Eu trabalho com folga de energia E garantindo, ó, para não dar Para não dar pau na bateria É só vir aqui, ó Isso, isso aí Duas vezes por dia Vem aqui e dá uma partidazinha Deixa o carro funcionando 10 minutos Para ele não dar pau na bateria Eu creio que essa é a dúvida da maioria Como que faz para não descarregar totalmente a bateria? Para não descarregar 100% da bateria Basta somente vir aqui Duas vezes Ligou às 7 horas da manhã Lá para o lado de 11 horas Dá uma partida no carro Deixa ele trabalhar por 10 minutos Depois lá para o lado de 3 horas da tarde Da outra partida Garantiu bateria para o dia inteiro Ah, eu estou vendo que você está usando um carro popular Então eu não preciso ter uma caminhonete Com uma bateria grandona, não? Não, não, você com um carrinho Você tem bateriazinha Quando eu aperto essa bateria aqui Bateria é fraquinha Mas garante que é a parada aqui, ó Ah, que bom E onde que eu acho esse aparelho para comprar? Rapaz, esse aparelho aqui você vai achar no Amazon Ou então tem uma loja em Orlando Que vende material Tipo assim, ah, você foi na Home Depot Comprou o material Aí abriu, foi lá, não gostou, devolviu Essa loja compra e vende mais barato É por aí Esse aqui no Amazon Custa em média 140 dólares com imposto Você vai pagar nessa loja A 106 dólares já com imposto Tudo novinho Bala, mas ó Eu quando eu estive lá Só tinha umas 3 Então eu deixei lá 2 Ah, bom saber Agora, provavelmente com a propagação desse vídeo aí Vai faltar aparelho aí pra parada aí Entendeu? É isso aí Então como a maioria das casas aqui não tem Não tem energia elétrica As casas feitas, a nova, né? Então a grande maioria Ao invés de a gente usar um gerador O meu que tá dentro do carro ali Eu já vou doar ele Vou doar ele por 200 dólares Um gerador que eu dei 100 Quase de graça E como que chama essa região que você tá trabalhando aqui? Essa região aqui é a fim do mundo O nome disso aqui é Poinciana É onde o capiroto perdeu as botas Tá bom então Eu vou entrar lá e vou filmar um pouquinho do seu trabalho Pode ser? Pode lá, vamos lá Vamos lá É isso aí, eu vou sair aqui ó Aqui tem uma sigma Aqui tem 48 Isso aqui corta, rapaz Isso aqui corta até pensamento Tá vendo aqui? Sério? Aqui, pra você ter uma ideia Ela consegue partir os filetes no meio? Esse filete eu vou dividir em três Olha só Essa sigmazinha aqui ó Ela chega a cota chiando ó Ó, tá aqui Vem lá Aí ó Tira 48 48 índices a peça Então ela corta lá Ela corta 60 índices folgados 60 índices folgados Vem lá É bom, olha isso que nós estamos fazendo aqui ó Aí ó Bagueirinha bagunçada Isso aqui é seu trabalho? É, é seu trabalho Fazer o que a gente fazer o que a gente sabe fazer de melhor Vem lá comigo Isso aí ó Vou ficar com vocês aqui do canal Magalhães 100 E você quer aproveitar a... deixa ele achar seu número de contato aqui pra... Rapaz, eu fico até meio maluco Deixando meu contato É meio complicado porque senão não vou nem ter mais A falta de 90 Fala, irmão, olha lá 407-965-7058 Falou com a Magalhães 100 Esse número tem o Whatsapp? Tem o Whatsapp também Olha, vira comigo aqui, né? Isso aí, tá vendo ó Muito colocadinho É, muito bem feito seu trabalho Agora uma coisa não vou negar A casa tá fora dos quadros, viu? Tá dando... é... duas... duas colegairas fora dos quadros Isso aí é o pessoal que faz o frame, que não tem que cuidar É, é, vamos fazer agora Olha, olha aí, olha O banheiro que vai ser feito E tá por aí, pai Por aí, por aí Não, seu trabalho tá 100% É, a gente tá tentando fazer o melhor, né? Pra gravar o patrão, mas... Vamos ver O melhor que a gente sabe Uma média de quantos querefíte tem uma sala dessa, mais ou menos, quadrada? A sala aqui tem o mesmo que... Juntar a sala com a cozinha dá, sei lá, uns 600 corpitos, não é mesmo? É isso? Deve gastar o quê? Uma semana pra fazer, né? Não, essa sala aqui a gente faz ela se pegar de manhã, invocada aqui, tá e leva pronta Sério? Não tem tempo antes, no Brasil, que o cara leva o dia inteiro pra fazer 30 metros de piso aqui, não Aqui a gente faz 60, 70, 80 Tem outra Sigma aqui também? Ah, aqui tem uma Sigma aqui, ó Sigma aqui é bicho, ó Essa aqui é pra cortar peça maior Ó, tem outra filhotinha aqui, ó Outra filhotinha aqui que é pra cortar peça maior, pra te dar mobilidade dentro do trabalho Então, tem um carro aqui, ó Aí tem mais um quartinho que a gente vai matar aí no outro Ó, tá, aqui tá terminando, né? Aí, ó Tem mais outro quarto aqui, ó Aqui a gente vai se fazendo e andando em cima das peças, tecnologia de ponta Tá vendo aqui, ó Tá vendo aqui, ó Aí no Brasil aí, ó Esse carrinho aqui, ó Pra dar mobilidade, o cara pega os baldes de... De argamassa, bota em cima, pro lado, pro outro Enche o carrinho de peça Tá vendo, ó De peça de fibra Ó Aí o velho do carro tá andando lá Carregando o preço E nós vai levar uma... Facilidade Esse carrinho aqui aguenta 2.000 libras Que equivalente a... 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 1.000 libras equivalente a 400 quilos E tem um outro maior lá que aguenta 2.000 libras Com rodinha de silicone e escambar pra... Tô vendo... Eu tô vendo um aparelho no chão O que que você... Pra que que ganha esse aparelho? Rapaz, isso aqui é... A gente tá tecnologia da Deore Isso aqui, ele esquadreja Ele esquadreja e... Ele bate nível Você quer fazer uma parede nivelada? No Brasil, você tem que bater mandeirinho com nível e tal Nesse aqui não Você acende ele, você liga ele aqui E ele... Então, ele serve a tirar esquadro e nível Ele tira esquadro e tira nível Agora aqui, pô Ainda tem uma vantagem, ó Bateria de vídeo Recarregado A ver se você não tem que se preocupar que tá comprando pilha E tem outra aqui Essa... Brinquedinha aqui Hoje ele tá por... Quatrocentos e cinquenta Ou mais do alto Agora, é... Isso é porque já tá no... A gente já tá na... Que ritmo de Black Friday Mas... O preço dele é quase 600 dólares no aparelhinho desse aqui Mas te dá oportunidade Te dá perfeição no trabalho Como que é o funcionamento dele? Liga aí pra gente ver Olha, o funcionamento dele Olha aqui, ó Linhas verdes Mostra o aparelho da câmera Tá vendo, ó? Perfeito Esse te dá um prum... Mesmo estando claro Tem visibilidade total, né? Cem por cento Aqui, ó Ele tem quatro linhas Ah, esse aqui pra... Pra você... Se você não quiser tá mudando ele de lugar Aqui, ó Ele tá te dando aqui, ó Uma linha pra um lado Da linha pro outro Então te dá pro... Te dá as quatro Tá vendo? Ele tá fazendo aqui um longo de 90 graus aqui Perfeito Não sei se dá pra mostrar aqui Não tem uma linha de nível ainda nele em cima E ele tá... Tem uma linha de nível que acende aqui Que é a linha de nível Que... Pra você fazer parede com ele Então... Aqui a facilidade é muito grande Aqui... O negócio aqui, ó Olha o nível lá Olha o aparelho lá Perfeito Ele tá mais escuro aqui, ó E outra coisa Ele tem um ângulo Ele pega 360 graus Então você colocou ele lá Colocou ele no chão Você coloca na melhor altura Se você quiser aqui, ó Ele tem um ímã aqui Se você quiser trabalhar em estrutura metade Você vai colar ele na pavete Então é ideal pra quem faz frame também Também Pra quem faz frame também Então você coloca ele na parede Né? Na peça metade Ou então você Bota o breguinho Ao que você quer Deixou ali tranquilidade Você vai trabalhar o dia inteiro A bateria dele Aguenta você trabalhar o dia inteiro Com ela ligada assim Descarregada E você vai carregar só no final do dia E aí ele é mais ou menos por aí A facilidade que Aqui a América oferece pra gente E que a gente não tem muita Essa opção aí no Brasil Nos outros países aí afora aí Não tem muita acessibilidade Mas na realidade Algumas opções até tem Mas o preço é tão caro Que o profissional não consegue Não consegue obter um aparelho desse Porque é caro demais Ele vai ter que trabalhar dois meses Para poder comprar uma peça dessa Porque isso aqui com um dia de trabalho A gente compra um Compre um Compre um Nível desse aqui E onde que a gente consegue achar esse aparelho Para comprar aqui nos Estados Unidos? Aqui você encontra ele Aqui em melhores preços Você vai encontrar no Amazon Pelo site ou então no Ebay Você encontra nas lojas físicas Você vai encontrar na Home Depot Você vai encontrar na Lua E em algumas outras lojas Mas o mais forte mesmo Você conseguir encontrar ele no Amazon Ou então no Ebay Ou então no site AliExpress Você também encontra Né? Agora Se você tiver com pressa mesmo O que vai te entregar mais rápido É o Amazon Né? E é por aí mais ou menos Isso aí mostrando para vocês A tecnologia que ele tem À nossa disposição aqui E agora a gente Deixa ele trabalhar Porque tem que produzir Senão o patrão vai mais embora Ok? É isso aí! Muito obrigado pela atenção do senhor Ok, ok É isso aí galera Foi mais um vídeo para o canal E do nosso amigo Magai